Se suor fosse dinheiro, pobre nasceria sem suor. O cara que pensa em você toda hora, frisa, frisa aqui ó, esse cara sou eu. Olha mais, só pra Daniella, bosta não fez, bosta não fez, bosta não fez. Pou de ti, pude de ti, não chega, bêbio, pude de ti. Não chega, não chega. Pelo amor de Deus, vem de... Porque você não pente ao cabelo. Filhão e Leão. Filhão e Leão. Vou cair. Eu sou do conselho mor מ�. Vou passar percy, e pãoe a morte. Não, não, não. Não, 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 não. Sim.